Olá. Como você está? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Hoje eu vim aqui fazer um SMA pra você, pra você deixar ele tocando enquanto você está no computador, trabalhando, estudando, jogando. E é aquele SMA pra você deixar de fundo enquanto você faz as suas coisas e ele vai te relaxar. Eu espero que você goste desse vídeo e, por favorzinho, não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda muito, muito, muito o canal. Então, eu quero saber se eu posso contar com o seu like. Não custa nada, é bem rapidinho. E ajuda muito, 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 muito. Não custa nada, é só você deixar o seu likezinho. E eu espero que você goste, espero que você relaxe. Vou fazer um vídeo com vários triggers e, eu não vou falar, assim, não vou falar muito. Ele vai ser focado nos triggers, então, eu não vou falar muito. Vamos começar. Eu vou usar primeiro as colherzinhas. 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 Tchau, tchau. 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 E agora o próximo trigger vai ser com essa esponja. Não sei como é o nome correto, mas no microfone. A casa aqui tem nada, tá tudo cheio de pelo, né? A escova tá cheia de pelo, vocês não estão vendo? Tem muito pelo aqui. Tchau. 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 Agora É hora Da te sofrar Então, vamos lá. 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 E é isso. Vamos lá. Vamos lá.